Preste atenção nesse caso que o MG Record vai mostrar a dinâmica de um criminoso flagrado por um circuito de segurança. Foi na região central de Governador Valadares, em menos de cinco minutos, a motocicleta de cor vermelha, com detalhes da mesma cor no banco, foi levada. O criminoso anda com um capacete no cotovelo. Ele passa por uma fila de veículos estacionados e escolhe um deles com uma chave micha, usando uma chave micha, ele força primeiro a ignição no painel. Depois, ele vai na trava de segurança, libera a direção da moto e foge. O veículo pertence a uma mulher. Esse furto aconteceu na região central de Governador Valadares, próximo a uma escola particular na rua São João. Ali no centro da cidade.